Música Muito bem, 10 horas e 13 então, vamos começando hoje o Mega Saúde A gente está ao vivo lá no Facebook também, você pode acompanhar a gente Lá na página aí da nossa rádio aqui, Comunitária Cristimal 104.9 Comunitária Cristimal 104.9 A gente está ao vivo lá também na nossa live de sempre Que a gente sempre faz aí com o Dr. Miguel, com todos os nossos entrevistados E hoje a gente vai trazer aí assuntos, o pessoal perguntou, mandou perguntas pra gente Bom dia Dr. Miguel, tudo bem? Bom dia Marcio, tudo bem? Bom dia ouvintes, tudo jóia? Vamos começando por aqui mais um Mega Saúde desse sábado Temos assuntos diversos aí pra gente tratar, o pessoal mandou perguntas pra gente Vamos começar, como é que foi a sua semana, doutor? Foi tranquila? Semana complicada, semana com várias coisas que a gente teve que fazer a nível de hospital A nível regional também, nada relacionado com Covid, mas são coisas que a gente tem que atender Bastante cirurgias e etc Foi uma semana puxada Vamos ver aqui qual foi a primeira pergunta da artrite e também da fibromagia A diferença entre elas, qual o melhor tratamento que o pessoal mandou pra gente? É isso aí Marcio, são duas coisas bem diferentes, né? Artrite reumatóide com a fibromialgia Bom, enfim, a artrite reumatóide é uma doença crônica autoimune sistêmica O que quer dizer isso aí? Que ela, quando aparece numa pessoa, fica bugado da vida Ataca todo o corpo Envolve principalmente as articulações Tem um processo, é uma doença bem conhecida, é uma doença bem estudada E cada vez se descobre mais coisas sobre ela Tem mediadores químicos com citocinas, quimiocinas e outras que atacam as articulações Elas atacam, a articulação é aquela dobradiça, vamos simplificar, né? De dedos Do joelho ali Do joelho também, da mão E essas articulações, elas são destruídas Elas são totalmente destruídas Pelo processo, que é um processo autoimune O que quer dizer autoimune? Que é o próprio organismo Que provoca essa destruição É como se, por exemplo Alguém que comanda o organismo, que a gente não sabe ainda, né? Fale assim Bom, as articulações já não fazem mais parte do nosso corpo Nós vamos destruir E a ordem é para destruir E esses fatores de destruição Como eu tinha falado, que são as citocinas e as quimiocinas Elas são geradas no nosso corpo E elas atacam as articulações Basicamente Essa doença Ela É bom, como eu já falei Não tem cura, né? E é um grande problema Para a saúde pública Para a saúde privada Porque a pessoa fica com incapacidade Para realizar a sua vida normal Existem deformidades nas mãos Existem deformidades nos dedos Nos braços E tem artística Que atacam o joelho Uma coisa importante É o diagnóstico Porque tem muita doença que é parecida Mas quando ataca, por exemplo Artrite reumatoide A gente tem que pensar assim É bilateral sempre Se acomete o dedão Da mão esquerda Vai acometer o dedão da mão direita Então ela é simétrica bilateral Em contrapartida A fibromialgia é uma doença Muito pouco conhecida Eu até duvido Que seja uma doença Mas O que se afirma Sobre a fibromialgia A gente vai Só pincelar Da soma E depois A gente vai desenvolver O assunto Com tratamentos E com Outras terapias Dependendo da Da curiosidade do ouvinte A fibromialgia é um distúrbio Não articular Ela não acomete articulações A diferença da artrite Que acomete somente As articulações A causa é Totalmente desconhecida Ninguém sabe como é que ela aparece Como é que ela se instaura Ela aparece E as dores são generalizadas Às vezes tem forte intensidade Às vezes tem fraca intensidade Tem uma dor difusa muscular Áreas de inserção de tendões Principalmente nas partes moles adjacentes Pode dar aquele Aquele inchaço Nas juntas também Não dá Não dá Não dá Essa não é A fibromialgia não aparece na área É interno Vamos dizer então É uma coisa que não se sabe Né E E tem muita relação Com o psicológico Muita relação Até o dia de hoje Eu não vi E não li Relatos De pessoas que não tem Um transtorno Psiquiátrico Menor Maior Que não seja associada À fibromialgia Né Fatores de estresse Fatores de De Problema de emprego Problema de relacionamento Sempre tá a fibromialgia Relacionada E pode ser alguma coisa Hereditária também Isso doutor Olha não se sabe Não se sabe Uma doença que tem poucos Vamos dizer assim Pouca sabedoria sobre ela Né Muito pouco estudo Muito pouco estudo E Até parece que não existe Porque As queixas Vão desde Dores nos braços Dores em todo o corpo Dores de cabeça E repito Todas elas relacionadas Ao A Ao convívio Da vida social A problemas psicológicos Problemas psiquiátricos Né Geralmente São pessoas que 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 Tem dificuldades De De relacionamento Tem dificuldades No emprego É complicado Uma coisa psicológica Olha é uma coisa Que vai mais pro lado Da psicologia Tem muitas pessoas Que Muitos Muitos psicólogos É que tratam E Sem medicamentos E não tem tido sucesso E todo o sucesso Farmacológico Todo o sucesso Perdão Todo o tratamento Farmacológico As pessoas procuram Um reumatologista Muitas vezes Que seria Teoricamente o especialista Para isso E o tratamento E o tratamento Farmacológico Também Ele não é Efetivo Ele pode até Funcionar um ano Dois anos Mas volta a tudo E Essa Afecção Essa Essa Entidade É totalmente Desconhecida Até o dia de hoje Até eu me lembro Há uns 30 anos Atrás Na minha prova Prática De 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 cardiologia Lá na faculdade Federal De De Pelotas A minha prova Foi Uma paciente Com tratamento Para insuficiência cardíaca E com diagnóstico De fibromialgia Eu pensei Que eu ia rodar Na prova aquela Porque eu não sabia Nada Ninguém sabia Nada Eu fazia As perguntas Os professores Me questionaram Muitas coisas E eu não consegui Dar um bom tratamento Uma coisa que Essa fibromialgia Está me perseguindo Desde que eu era estudante E veio a pergunta Relacionada Então Tem mais alguma colocação Ou vamos para a próxima Não Assim Uma coisa importante É saber Se a gente tem um diagnóstico De artrite reumatóide A gente tem que procurar O especialista Em artrite reumatóide Que é o Que é o Reumatologista Reumatóide Artrite reumatóide É uma doença É uma doença Que já se sabe Como é que Ela age Que ela destrói As articulações Que ela incapacita A pessoa para a vida É uma doença Que tem Até pode chegar A cirurgia Em vários casos Cirurgia de mão Até de grandes membros E é uma E é uma doença Que a gente tem que ter Um acompanhamento clínico Fazer um bom diagnóstico E quem vai tratar É o reumatologista Em contrapartida A fibromialgia É uma doença desconhecida Que tem que ser monitorada Por clínico E tem O clínico Obrigatoriamente Tem que encaminhar Para o psicólogo Tem que encaminhar Para o psiquiatra E depois Cada especialidade Porque tem muita gente Que eu atendo Na parte de gastro Gastro Que eu faço Essa parte Que tem problema De diarreia Que tem problemas De dores abdominais Todas relacionadas A fibromialgia A gente vai fazer Um estudo Uma colonoscopia E tu nota Que o intestino Tem irritações Esse intestino Tu faz uma biópsia Tá irritado Então tem muitas Outras doenças Que cursam Com fibromialgia Na minha opinião Com esses anos Que a minha opinião Não tem validez O que tem validez São os trabalhos E as publicações E as comprovações Científicas Mas a minha opinião É que a fibromialgia É parte de algumas Doenças variadas Por exemplo Tem uma doença Do intestino Que eu comecei a falar Que é a síndrome Do intestino irritável Que as pessoas Têm diarreia As dores abdominais E não tem Um tratamento certo Uma cura certa A pessoa Na adolescência Começa com as dores E vai morrer Com cem anos Com síndrome Do intestino irritável Muitas vezes Cruza com fibromialgia E aí que a gente Se perde mais Por isso que a gente Precisa Se tiver um Diagnóstico de fibromialgia Que é difícil O acompanhamento Tem que ser clínico Com psicólogo E com psiquiatra Vamos então O pessoal Que está acompanhando A gente na live Você pode acompanhar A gente lá Na nossa live Estamos fazendo uma live O pessoal está aí Está assistindo a gente Ao vivo também Lá no comunitário É Cristiomal Comunitário é Cristiomal 104.9 Você vai na nossa página E no Facebook Você pode assistir A nossa live ao vivo Temos mais uma pergunta Doutor Miguel aqui Relacionada A tireoide Em quais casos Que se faz cirurgia De tireoide Ou se não se faz Como é que funciona Isso Então A gente aqui Nem Cristiomal Não faz cirurgia De tireoide É uma cirurgia Mais complexa Na época Que eu estava Me formando Eram cirurgiões Que faziam Essa Avaliação Junto com Endocrinologista E hoje em dia Tem o cirurgião Específico Para a tireoide Que é o cirurgião De cabeça e pescoço O cirurgião De cabeça e pescoço Ele está treinado E ele trabalha Muito com endocrinologista Em equipe multidisciplinar Para fazer um diagnóstico De doenças Da tireoide Com respeito A cirurgia Os critérios Continuam sendo Os mesmos De uns 20 anos Atrás Só que a tecnologia E o conjunto De investigação Por imagem E laboratorial Melhorou muito A indicação Então hoje Isso opera a tireoide Com certeza Que vai ser Um tratamento curativo Os casos Os casos De cirurgia De tireoide São Câncer Ou suspeita De câncer Que é a maior razão Hoje Para indicar Uma cirurgia De tireoide E Sempre que se suspeita De um tumor maligno Por que eu falo Em suspeita Porque muitas vezes A gente tem Uma queixa De inchaço No pescoço Então tem Três métodos Diagnósticos Para a gente Conseguir saber Se é câncer Ou não A gente tem Primeiro que fazer Uma 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 Um exame De imagem Que é Uma ecografia Para ver o tamanho Da tireoide Aqui em Criciomal A gente tem isso Depois tem que fazer Uma cintilografia Que é um exame Já mais complicado Não tem Aqui em Criciomal Tem que mandar Para fora E na cintilografia Mais ou menos Concomitante Teríamos que fazer A biópsia Então a gente tem Que colocar Uma agulha Que é uma agulha Especial Que vai Na altura Da tireoide E essa agulha Faz um movimento Faz um clique E pega um pouquinho De tecido Mas muitas vezes Esse diagnóstico De câncer De tumor maligno Ele não é confirmado Mesmo com esses Três exames Então seria o caso De câncer Já confirmado Com essa biópsia E com as imagens Ou suspeita de Aí tem indicação De tireoidectomia total Tem que tirar Essa glândula E a pessoa Vai passar a vida inteira Com reposição hormonal Que são os hormônios Da tireoide Que são Que são os hormônios Do metabolismo Que são básicos Que é preciso O organismo ter É preciso Para quem A tireoide É uma glândula Que fica aqui Perto da gargante É uma garganta Isso E essa glândula Ela é regida Pelo Pelo cérebro Tem outra glândula Que é a glândula Pituitária No hipotálamo Cerebral Que comanda Na verdade Toda a organização Da glândula A tireoide Funciona a nível cerebral Ela que comanda O organismo Para engordar Para emagrecer Existem dois tipos Também né doutor A que engorda E a que emagrece Também né Isso São doenças Da tireoide Mas é isso aí Para simplificar O hormônio da tireoide Ele regula o metabolismo Do nosso organismo Então alto Metabolismo E baixo Metabolismo Sempre são relacionados A funcionamento Da tireoide Como tu bem falou Tem um que engorda E tem um que emagrece O hipertireoidismo Geralmente emagrece O hipotireoidismo Geralmente engorda E são vários tipos Aí tem tireoidites Olha tem mais de 10 15 tipos E aí é o endocrinologista Que tem que fazer o diagnóstico Ele só trabalha com isso E ele não erra Bom Outras indicações Para cirurgia Seria o bócio Com sintomas compressivos O bócio é o inchaço Do pescoço Aquele pescoço de sapo Aquela papira É isso Na frente Então a cirurgia Não é para tratar O bócio em si Porque o bócio Não tem cura Tu tem que tratar Compressão Porque é como se Alguém estivesse colocando Uma mão no teu pescoço E fosse te matar Sufocado A glândula cresce E tu não tem como controlar E tu vai ter sintomas De compressão respiratória Então tem que tirar também Tem que tirar E isso é uma indicação Tem que Aí tu já tem que operar Bom Depois tem Outra indicação É o bócio mergulhante O bócio mergulhante É uma doença Terrível Da tireoide É muito rara Mas ela acontece Em vez da glândula Crescer para os lados Te comprimindo Ela cresce Para dentro do tórax Ela vai para dentro do tórax E te comprime o tórax O tórax Mais perigoso ainda Muito perigoso Isso aí é dramático Quando não diagnosticado Geralmente pessoas do interior Que vem trabalhando Do trabalho As pessoas Para alimentar o mundo E esquecem da saúde Quando vão com sintomas Às vezes Tu não consegue salvar Então a glândula Em vez de crescer Para os lados Ela cresce para dentro do tórax E ela comprime Também é uma indicação cirúrgica E uma das mais difíceis Precisa de uma equipe Muito boa Para operar E ela é uma cirurgia Complicada também Doutor Porque tem É próximo das cordas vocais Eu acho também Isso E falou muito bem A primeira complicação Eu vou até interromper Esse raciocínio Porque é uma coisa Muito importante Tem um nervo Que se chama Laríngeo recorrente Esse nervo Ele está muito ligado A A Glândula tireoide E Muitas vezes Ele é cortado Na cirurgia Porque ele está Tão aderido Muito próximo Muito próximo Muito grudado E tu Às vezes Para tirar a tireoide Tu tem que tirar o nervo Só que a pessoa Fica rouca Para o resto da vida Às vezes Fica com problemas graves Para falar Mas só que o benefício De tirar a glândula É maior Que a perda Do laríngeo recorrente Muitas vezes Então se opta Por tirar Também tem Cirurgias Que por acidente É Lesado O laríngeo recorrente Mas aí Já é uma infelicidade Que acontece Eu não sei Em que porcentagem Mas é A afonação As cordas vocais Dependem desse nervo Se ele é lesado A gente fica rouco Ou com problemas de fala Muito importantes Para o resto da vida Certo Bom Outra coisa Tu tinha falado Da tireoide Que engorda E que emagrece Bom O hipertireoidismo É aquela tireoide Que Aquela tireoidite Que emagrece Outra indicação cirúrgica Para Para Tireoide Seria o hipertireoidismo Refratário O que é o hipertireoidismo Refratário É aquele Aquele problema de tireoide Que tu trata 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 E nunca tem solução Trata com remédio Trata com isso Trata com aquilo Não tem solução Então tu opera E por último Que é a menos indicada Seria por estética Porque a pessoa Não se conforma Aquele pescoço Deformado Aquele pescoço Inchado Vamos dizer assim Então opera Por estética Então para resumir São cinco as indicações cirúrgicas Que é câncer Bócio Bócio mergulhante Hipertireoidismo Refratário E estética Existem também Outros Outros tratamentos Não cirúrgicos Mas são invasivos Que seria A embolização Da glândula Sim E a Radiação Tu Trata Ela com Como se fosse Uma Uma radioterapia Mas isso aí Não é feito aqui Isso aí é feito Em grandes centros Tipo Porto Alegre São Paulo E são procedimentos Mais Não são cirúrgicos Mas são invasivos E que requer De muita tecnologia Mas para resumir Basicamente é isso E repito A gente não faz Cirurgia de tiragem Na região Acredito que só Ijuí ou Santa Rosa Façam Ijuí já tem Mais autonomia Para isso Porque eles tem Verba Para cirurgia oncológica Então Eles tem mais tecnologia Mais edcapacitada Tem que ser um cirurgião Bem treinado E são cirurgias difíceis Mas o importante É que com suspeita De bócio Também vou recomendar O clínico Encaminha para o endocrinologista E o endocrinologista Faz os exames E ele que vai saber Se é cirúrgico ou não E sendo cirúrgico Ele encaminha para o cirurgião E trabalha em conjunto Então resumindo Antes da cirurgia Sempre procurar Um especialista Que vai avaliar Bem certinho O caso E daí vai ver Se há necessidade De fazer Às vezes pode ser Com tratamento Com remédio Dá uma amenizada E consegue controlar Muito bem Mais algum toque Da tireoide Ou podemos Para outra pergunta Tranquilo Tireoide Se tiver alguma outra pergunta A gente tenta responder Porque eu também Não sou mais Eu posso Que eu posso Orientando Tirando um pouco das dúvidas Trombose na perna Se origina De uma veia entupida Sim Trombose na perna É uma veia entupida Geralmente Pessoas Que tem Varizes Que são A insuficiência Das veias Dos membros inferiores Essas pessoas Têm varizes E O sangue Não consegue retornar Porque Na verdade A varize É uma doença genética E a varize Tu encontra ela Em vários lugares do corpo Tu encontra ela Nas pernas Nos membros inferiores Tu encontra no ânus Que são as hemorroidas E tu encontra elas No esôfago Ou no estômago Que são as varizes Por insuficiência de fígado Na verdade A varize Ela é uma insuficiência venosa Ou seja Que o sangue Ele não consegue Voltar Porque o sangue Arterial do coração É mandado Para as extremidades Ele volta No caso Dos membros inferiores Nas pernas Ele não consegue voltar Tem todo um sistema De válvulas Imagina uma Uma represa Ou um sistema hidráulico Que tem válvulas Então tu tem uma pressão Embaixo Vamos supor Na perna Na batata da perna Seria o coração O segundo coração Nosso Que faz aquele impulso Para que o sangue volte Para o coração Só que o músculo Bombeia o sangue E o sangue Sobe até certo ponto Como carece de válvula Geneticamente Essas válvulas foram destruídas Se forma a varize E essa varize Ela impede que o sangue Corra normalmente Esse sangue não correndo Normalmente Vai ficar estancado Em certos lugares Das válvulas Ficando estancado Em certos lugares Forma trombo E esse trombo Fica aí É um sangue Coagulado Duro Que fica na perna E muitas vezes Com o próprio coração O segundo coração Que seria a batata da perna Faz um impulso grande E o trombo se desprende Pode ir para o pulmão Pode ir até para a cabeça Então É uma doença grave O tromboembolismo Pulmonar Ou o próprio Acidente vascular cerebral Então Geralmente são pessoas Que tem varizes E a indicação Seria Um bom tratamento Anticoagulante E O tratamento definitivo Seria a cirurgia Das varizes Outras coisas Que provocam Varizes Só para citar Eu uso Por muito tempo De anticoncepcionais O anticoncepcional Foi muito bom Na época do lançamento Mas é um hormônio Que afeta E ataca diretamente As válvulas Das veias Então É bom só citar Isso aí Para as mulheres Terem cuidado Tem que ter Uma indicação boa Para tomar o anticoncepcional Basicamente seria isso Márcio Agora Tem claro Que tem vários outros Vários outros questionamentos Várias outras perguntas Mas basicamente é isso Dá uma resumida Vamos ver aqui Mais uma pergunta Se é normal Uma pessoa Que tenha Bactéria E está fazendo O tratamento Há quatro meses E continua Se sentindo Inxada E tem ainda Queimaduras Se isso é normal Doutor Sim Pois é Eu não entendi Onde essa pessoa Tem as bactérias Ela não mandou Para a gente Pois é Bactéria Se tratamento Antibético Por quatro meses Não existe Tem que ver O que está acontecendo Mesmo numa UTI Com paciente grave Pode ser Necessário Se as culturas Das bactérias Foram diferentes Ou não Que Essa pessoa Use 40, 50 dias De antibético Mas numa UTI Não sempre o mesmo Porque as bactérias Vão mudando O tratamento Bacteriano Em média São 10 dias A nível Ambulatorial A nível Hospitalar Pode chegar 12, 15 dias No máximo Fora isso Tem que ver Qual é o problema Teria que consultar Tem que ver Que tipo de bactéria Mas dificilmente A pessoa tome 40 dias de antibético E tratamento Ambulatorial Isso aí Não é Não é possível Até a pessoa Pode tomar 40 dias de antibético Mas não está fazendo errado Então Quem sabe A pessoa que mandou A pergunta Para a gente Quem sabe Reformula ela No próximo programa A gente retoma Quem sabe Explicando bem certinho Onde que é Onde que está Essa bactéria Para ver Mais detalhadamente Onde que Isso pode estar Dando problema O pessoal está acompanhando A gente na live Doutor Você que quer fazer Uma pergunta Para o doutor Pode mandar Também Para a gente Pode mandar Aqui no nosso WhatsApp Que é o 991-595542 Essa manhã de sábado Você pode deixar Durante a semana Também as suas perguntas Para o doutor Miguel Ele vai respondendo Também para a gente No próximo final de semana É bacana demais Esse quadro Para orientar Um pouco A população Cristiumalense Orientar você Que está em casa Tirar suas dúvidas Relacionadas a remédios Doutor eu quero te Pedir uma coisa Aqui agora Sobre a tiroide A tiroide Ela pode ser Diagnosticada Em crianças também Ou somente Em adultos O senhor tem como Sabe me responder isso Sim Perfeitamente Sim É uma doença Que acomete crianças O mínimo De porcentagem Mas ela Acomete crianças É uma coisa assim É raro E é perigoso É perigoso Porque crianças Acometidas Com hipo Hipertireoidismo Podem até Chegar ao óbito Se não tiver um bom Diagnóstico Eles estão se formando Eu sei que a tiroide O pessoal está preocupado É uma coisa que eu acho Que deve se preocupar mesmo Nós estamos em um lugar Onde a gente não tem iodo Iodo é a base Da formação Do T3C4 TSH Que são os hormônios Da tiroide Por isso que a gente Usa o sal iodado A gente deveria Não utilizar sal E colocar iodo Em outras coisas Mas tudo bem Isso aí é cultural A gente faz muitos anos Que usa o sal Mas é um hábito Que a gente tem que esquecer Enfim Mas eu vou só Colocar um exemplo De outra glândula Que é o timo O timo é uma glândula Que ela fica No tórax anterior E ela vai até Os 10, 12, 13 anos De idade E tem suas funções É uma glândula Que regula Certos metabolitos Do nosso corpo Recentemente A gente teve o falecimento Do nosso colega Folheto Isso E possivelmente Foi um tumor De 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 Timo Eu não sei ainda Direito Mas o que leva a crer Que foi um tumor De timo Isso quer dizer Que ele pegou Esse tumor Já Muitos anos atrás E ele foi se desenvolvendo E ficou dramático É incurável Né E por isso que eu te falo Quando as As crianças Tem que prestar Muita atenção Porque não é só Uma queixinha Dar um remedinho Se a queixa Persiste Porque não vai aparecer O bócio Só se for Um hipotiroidismo Aí sim Porque tem milhões E milhões De combinações Tem crianças obesas Que a gente pode confundir E tem que ter um bom pediatra Para fazer um bom diagnóstico E quando for É complicado Quanto mais precoce A gente pega uma doença É muito mais difícil tratar Só vou dar um exemplo paralelo Se eu tenho uma mulher De 30 anos Como já me aconteceu Várias vezes E uma mulher de 80 As duas tem câncer de intestino Grosso Né Tu tem uma chance Enorme Enorme Mesmo operando Fazendo quimio Rádio Que a pessoa de 30 e poucos anos Venha a falecer E a pessoa de 80 e poucos anos Cure Porque o metabolismo De cada idade É diferente O metabolismo de crianças É muito mais acelerado Que o metabolismo dos adultos Né Então Se uma criança Tem sinais de alarme Para doenças de tireoide Tem que correr rápido Porque pode Pode complicar Tá Agora veio Sobre aquela Da bactéria Doutor A pessoa mandou para a gente A bactéria está no estômago Está sendo tratada Uma bactéria no estômago Isso A bactéria do estômago É uma coisa complicada Não tem tratamento De 4, 5 meses Para a bactéria de estômago O tratamento São 15 dias E tem que repetir No terceiro Ao sexto mês O exame Se persistir A bactéria A gente tem que trocar O antibiótico Né E tem que trocar O antibiótico Tantas vezes For necessário Também De 15 dias Para chegar A uma cura Para matar Essa bactéria Essa bactéria Produz úlcer Produz câncer gástrico Então essa bactéria Tem que ser eliminada A maioria das vezes Que ocorre Recidiva da bactéria É que a pessoa Só trata Individualmente A pessoa Vamos supor O Márcio Tem a bactéria Né E ele só Ele faz endoscopia Ele faz a biópsia E dá a bactéria positiva Bom só que a esposa dele Os filhos dele Os amigos dele Também podem ter Essa bactéria E estão contaminando O Márcio cada vez Que ele termina O tratamento Então ele Ele tratou Beleza A bactéria foi pra casa Né E a mulher Dele pode ter Essa bactéria Passa pra ele Passa de novo Isso Então Eu sempre proponho O tratamento Familiar E dos amigos Mais próximos Quando tem uma pessoa Com uma bactéria No estômago Eu peço Olha Traz o teu marido Pra fazer o exame Vamos fazer A biópsia Vamos ver se tem bactéria Muitas vezes as pessoas Não querem fazer o exame Da endoscopia Eu proponho Então Vamos tomar o antibiótico Empiricamente Sem ter um diagnóstico certo Porque Porque tu tá passando bactéria E possivelmente Seja uma transmissão Familiar Então Então essa pessoa Que tá se tratando aí Dessa bactéria Então pode ser que Ela já se curou Dessa bactéria E a família dela Então pode ser que tenha Também essa mesma bactéria E tá passando pra ela De novo Perfeitamente Então é bem interessante Ó Então quem sabe Somente a pessoa Tá fazendo o tratamento Então quem sabe A família deveria De também Procurar um tratamento Também quem sabe É pra eliminar A bactéria dessa pessoa Muito interessante Isso aí doutor Veio mais uma aqui Agora ligeirinha Da tireoide Quais são os sintomas Do hipertireoidismo Os principais sintomas Os principais sintomas Estão relacionados Com o metabolismo Tudo fica acelerado Ou seja Que a pessoa Tem taquicardia A pessoa emagrece A pessoa fica ansiosa Nervosa A pessoa fica com os olhos Para saltados Para fora Saltados também E fica hiperativa Tudo que for hiperatividade É um perigo Porque aumenta o metabolismo Acelera o coração Tudo Acelera o coração A pessoa pode infartar E outra A gente já sabe isso Quanto maior o metabolismo Da pessoa Menor o tempo de vida Vou só dar um exemplo Que a gente descobriu isso Há 20 e poucos anos atrás Quando o Mikhail Gorbachev Ele abriu a Rússia para o mundo A União Soviética Que terminou Os russos eram especialistas Em cirurgia cardíaca Com baixo metabolismo O que quer dizer isso aí? Eles abriam o peito Faziam a cirurgia cardíaca Só no gelo E o gelo baixa o metabolismo Então tem uma teoria De quem mora na Sibéria Vive 120, 130 anos E quem mora no trópico Vive 60 anos Ou seja, aqui é um exemplo bom Que o calor aumenta o metabolismo O frio diminui E para falar de tireoide O hipermetabolismo que produz O hipertireoidismo Pode dar infarto agudo Do miocardio Pode dar todas essas doenças E geralmente as pessoas Com metabolismo alto Vivem menos Legal doutora Obrigado por ter tirado As dúvidas do pessoal hoje O pessoal pode ir mandando Durante a semana também Para a gente As dúvidas A gente vai passando Para o doutor Miguel Ele vai decorrer aí Da semana Ele vai também Tirando as dúvidas Você que tem alguma dúvida Relacionada A algum remédio Doença Alguma coisa Passa para a gente aí No 991-595-542 Durante a semana A gente vai repassando Para o doutor Miguel E ele vai se preparando Para o próximo final de semana Doutor Mais alguma Algumas considerações Algum toque Algum recado Para o povo Bom gente Eu sei que esse momento De pandemia está muito difícil Está muito complicado Mas o recado é o mesmo de sempre Sinais e sintomas Procure o posto de saúde Tem vários profissionais Capacitados Para o atendimento Sinais de alarme Procurar o pronto-socorro Mesmo com a pandemia As outras doenças estão aí E agradeço ao Márcio A oportunidade Eu também engasgo aqui Que tem tanta coisa para falar Eu acho que eu penso Mais rápido do que eu falo Mas eu estou achando O trabalho super interessante E cada vez as pessoas Estão perguntando Mas eu não sou uma enciclopédia Eu sou um cirurgião Que tento fazer o meu serviço E falar sobre outras doenças Mas tudo que eu puder orientar Tudo que eu puder passar Dentro do meu conhecimento Eu estou à disposição Um grande abraço A todos os ouvintes E a gente se vê Semana que vem Muito obrigado Márcio Muito obrigado Gente que agradece Doutor Por sempre disponibilizar O tempo para vir aqui Bater um papo com a gente aqui Vamos seguindo Com o nosso programa O show do amanhã Especial de sábado Trazendo mais música para você Nessa manhã bonita de sábado aí Você está ouvindo Associação de Rádio Difusão Comunitária de Crissimau ZYU 419 Canal 286